Uma mulher estava na igreja, ela estava na igreja, ela saiu, estava indo para casa, esfundando a bomba da matéria, com de repente atingida por uma bala. Tinha nada a ver com a história, a vítima não era o alvo dos disparos, mas foi atingida enquanto aguardava para comer um lanche depois de ter ido na igreja. Meu Deus do céu, acompanha a reportagem. Liga para o SAMU, pô, liga para o SAMU, pô. O vídeo feito de celular mostra a senhora caída, próximo à barraca de Pastel, e os moradores da área preocupados em ajudá-la. A mulher foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio, que aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite, no Largo da Bomba do Emetério, na zona norte do Recife. Ela é evangélica e tinha acabado de sair do culto. No caminho, parou para comprar um pastel, neste ponto, e esperava pelo lanche, quando foi atingida nas costas. A bala ficou alojada no ombro dela. De acordo com a comerciante, houve correria e tumulto na hora dos tiros, e ela não sabe de onde eles partiram. Vem um tiroteio do lado de lá. O único que a gente fez foi se jogar no chão, mas a gente não viu que essa senhora já tinha sido baleada. A gente veio ver depois. Olha o sangue dela. Todo mundo se jogou no chão, na praça, por aqui. Nem sei quem era o alvo, nem ninguém viu quem atirou. Por causa do povo, correndo. O povo correndo. O povo só fazia correr e se jogar. Quer derrubar tudo aí? A vítima foi socorrida para a UPA do Arruda. Olha aí, uma pessoa boa, de família, estava na igreja, tinha nada a ver com a história, de repente atingida por uma bala. O pessoal fala em bala perdida, mas é em bala perdida coisa nenhuma. Estavam atirando para cima e atingiu a mulher, isso não é bala perdida. Muita gente fala em bala perdida, mas não é em bala perdida. Foi na troca de tiros, bandidos, no meio da rua atingiram a mulher. Uma mulher que estava rezando ou orando, dependendo da religião, esperando para comer o lanche e é baleada. Pelo amor de Deus. Espero que a gente possa trazer aqui o anúncio da prisão dessas pessoas envolvidas.